Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Básico, do Básico Raiz. É claro, aqui na minha casa, comigo, o Lucas Fischer, ou só o Luke, porque a gente já é amigos. E hoje, a minha receita pra vocês é de um simples, fácil e mais básico do que tudo... Purê! É isso aí! Hoje a gente vai fazer um purê de batata, simples e fácil, que eu tenho certeza que em casa, muitas vezes, tem aquela batatinha sobrando, você fala, ai, que preguiça de fazer um purê. Como que a gente vai fazer? Pra começar, eu já tenho aqui meu meio quilo de batata, tá? Descascadinha. E lembrando que a receita tá toda no nosso site também pra vocês. Eu já descasquei as batatas. Vamos cozinhar todas elas descascadas. Mais uma dica que eu dou é, você pode cozinhar com casca, se quiser. Só que assim, fica muito mais fácil depois que ela já tá cozida, que você já amassar direto. Eu vou cortar essa batata em pedaços e colocar pra cozinhar. Ah, outra dica importante que eu dou, a minha água não está fervendo. Eu vou colocar elas na água fria e aí eu já deixei ela ligada, mas assim, não precisa se preocupar em colocar em água fervendo. A água fria ajuda a cozinhar as batatas por igual, tá? Batata na água, agora ela vai cozinhar até ficar bem, bem molinha, gente. A água fervente mesmo, deixar ela cozinhando. E aí você espera com gafinho pra ver se elas estão molinhas pra gente ir pra próxima etapa. Aqui é claro, a montagem do nosso purê. Outra coisa, gente. Se vocês quiserem usar batata doce, cenoura, fica tranquilo, dá pra fazer. Ou o purê, né, cada uma dessas, ou também colocar tudo junto, não tem problema. E aí só tem que ficar esperto no tempo de cozimento de cada ingrediente. O meu purê eu vou temperar com Mashi Fondor. Olha que maravilha! Que é um temperinho pronto pra você já utilizar, tá? Esse aqui é aquele leve à mesa. Eu adoro Mashi Fondor. Mas também tem aqui nato sabor. Se quiser usar o meu segredo, tranquilamente você escolhe. Os sabores aí não vão faltar. Pra fazer o nosso purê você pode ou triturar, né, colocar, passar no processador. Que eu acho, assim, demais, não precisa. Se quiser passar numa peneira também, pode passar pra ele cair, ficar belezinho. Ou então, gente, simplesmente com a ajuda de um garfo, a gente vai, ó, amassar, tá bom? Se ela tá bem cozida, não tem por que achar que não vai ficar. Ó, já tá super soltinho, super molinho. E aí conforme você for amassando, você vai adicionando leite aos pouquinhos, pra que ele já vá assumindo essa consistência toda. E aí ele pode entrar também com a manteiga, porque ela vai derreter, vai dar toda ali. E tempera com mais de fonda, como eu vou fazer agora. Uma dica bacana é, se você quiser substituir o seu leite por creme de leite também, o Nestlé, pode usar o Nestlé creme de leite meia caixinha, vai ficar super cremoso, vai ficar uma delícia também, tá? Eu já vou colocar a manteiga, né, ela ir se desfazendo também. Pra dar a liga desse nosso cuirinho. Como eu falei, se você quiser deixar ele belezinho, pode passar na peneira, pode passar no temperador, no mixer, vocês sabem. Ó, ele aqui já tá bem, ó, cremosinho. Vou pôr só esse restinho de leite. E já vou temperar com mais de fonda também, ó. Porque assim eu já misturo tudo. E pronto! Aqui está o nosso purê de batata super simples e fácil. E utilizando... Tcharam! Mais de fonda, é claro! O purê de batata super fácil. Se você gostou dessa receita, ela tá no site de receitas na Nestlé, junto com um monte de outras receitas maravilhosas. Mas agora é a sua vez de fazer esse purê de batatas fácil e rápido. Marca a gente, comenta lá com a hashtag compartilha sua receita, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal, porque a gente tá fazendo isso tudo pra vocês. Um grande beijo e até o próximo básico do básico, raiz é claro!